Música Está aqui no Muro da Mauá, 26 de março de 1772. A data marca a elevação à categoria de freguesia de toda essa área que começava aqui no Guaíba e forma a Porto Alegre de hoje. A então freguesia de São Francisco do Porto dos Casais. Sim, por causa dos casais açorianos, que tinham chegado 20 anos antes. Mas sabes que já houve polêmica sobre essa data? Teve até comemoração oficial de bicentenário na década de 1940. É que antes dos açorianos o local já era povoado, inclusive muito tempo antes. O empreendimento parou no ano passado a partir da descoberta e o canteiro de obras virou um sítio arqueológico no Pontal do Estaleiro. As escavações recolheram mais de 12 mil artefatos de diferentes épocas de ocupação da cidade. Entre as mais antigas, cerâmicas, pontas de lança e machadinhas que pertenceram a povos guaranis pré-colombianos. Provas materiais de que tivemos indígenas, caçadores, coletores e também agricultores povoando a área. E não são as únicas. Vai encontrar também vestígios lá na ilha do Chico Manuel, em Belém Novo, em diversos outros sítios de Porto Alegre. E os índios eram nômades e Porto Alegre não deixava de ser palco também das andanças de índios. Nas vésperas de ocupação, seguramente, muitos índios andavam por aqui. E esses vestígios vêm corroborar essa afirmação. Nos registros da história, já no século XVIII, Jerônimo de Ornelas, aquele da avenida, recebeu como doação da coroa portuguesa uma sesmaria em terras que começavam no Morro Santana e iam até próximo ao Guaíba. Ao todo foram quatro sesmeiros, abarcando o território da cidade. Recebendo tropeiros com suas tropas de gado ou moares e precisando de mão de obra, eles se tornaram também povoadores do local. Tínhamos indígenas e escravizados, além de outros vagos, que estavam a serviço desses sesmeiros. Nós tínhamos, seguramente, núcleos dentro das instâncias, núcleos populacionais dentro das instâncias. O porto do Viamão e depois do Dornelis, por causa de Jerônimo de Ornelas, no nome da cidade, tem a ver com essa circulação, favorecida pela geografia continental e, ao mesmo tempo, costeira, ao lado do Guaíba. Aqui em Porto Alegre se encontram os quatro grandes domínios dos relevos sul-jugandenses. O planalto meridional, a depressão periférica, o planalto sul-jugandense e a região costeira. Essas paisagens ainda contam com um recurso fantástico que é o lago Guaíba. A princípio, o porto seria mesmo de passagem para os casais açorianos, que já estavam em Laguna Santa Catarina e depois Rio Grande, no caminho para as missões, onde Portugal demarcaria seus novos domínios depois do Tratado de Madri. Mas as tensões da Guerra Guaranítica impossibilitaram o povoamento nos sete povos. E eles desembarcaram e aqui permaneceram. Quando chegam os açorianos, então, eles descobrem essa potencialidade, porque na época a capital era a Viamão, um pouco mais interiorizada. Um porto de conexões a partir do Guaíba com a Laguna dos Patos e o Atlântico, onde se podia alcançar mais facilmente o Rio de Janeiro e, quem sabe, Portugal. E também um porto de interconexões com o interior, por meio do Jacuí, do Caí, dos Sinos e do Gravataí. A maior parte dos açorianos foi assentada, anos depois, no caminho para Viamão, ao longo da Estrada do Mato Grosso, hoje Avenida Bento Gonçalves, e no Caminho do Meio. Aliás, Viamão deixaria o posto e Porto Alegre se torna a capital da capitania em 1773, com um novo impulso no povoamento dado pelo governo. Se ele faz virem para cá também em 1772 os vereadores que trabalhavam em São Paulo e em Viamão, Porto Alegre, esse centro de Porto Alegre, começa a ganhar cura. Aquela região era uma região habitada, eu vou dizer, pelos serviçais, muitos pardos forros em Porto Alegre, pelos indígenas. Então, por esses que eram menos providos. Porto Alegre está situado numa colina, né? O centro histórico, ele tem ali, tem um declive assim no norte e depois desce de novo para o sul, né? Então, as nossas três principais ruas, a Andradas, a Riachuelo e a Duque, se a gente for ver, elas contornam direitinho essas curvas de níveis para não precisar subir e descer toda hora. A Ana Luíza fala com a propriedade de quem pesquisou muito para ilustrar em quadrinhos com uma riqueza impressionante de detalhes, uma Porto Alegre que não existe mais. Porto Alegre tem todas as características da ocupação colonial portuguesa. O lote é uma casinha estreita, né? Que lembra muito aquela casinha de porta e janela. Fica com as laterais coincidindo com as das outras, com as vizinhas, né? E pro fundo a gente tem daí um lote comprido onde as pessoas criavam daí esses meios de subsistência também. Então, isso daí é típico do urbanismo português colonial. Casinhas alinhadas em dezenas de becos. Nessa região mais adensada, ao redor do porto, da atual Praça da Alfândega, em direção à chamada Crista da Matriz, esse conjunto de formação mais elevada da ponta do gasômetro à Independência. Do outro lado, na parte baixa, o limite era o dilúvio, que sim, passava pela ponte de pedra antes de ser canalizado. E muitos desses locais foram surgindo, soterrando as abundantes fontes d'água, como arroios. A solução para o modo como foi sendo ocupado esta paisagem incrível foi sendo dilapidando-a, deteriorando-a, em vez de ter uma cultura para o lugar. Na medida que eles foram sendo soterrados, claro, os problemas de inundação, de escoamento de chuvas foi se tornando cada vez mais grave. A cada enxurrada vinha morro abaixo, lavava tudo. Pega ali pela Praça da Matriz, o estrago que fazia uma chuvarada que caía por ali e descia Jerônimo Coelho abaixo. Chamavam também de rodo pântano. Problemas de escoamento. E também faltavam outros recursos básicos para a população. Iluminação, água e saneamento. A gente não tinha recolhimento de lixo, não tinha esgoto em Porto Alegre até o início do século XX. Na reportagem de amanhã, Porto Alegre sai do Império para a República, querendo ser uma capital de fato. Obras de infraestrutura básica e incentivo à verticalização para modernizar a futura metrópole gaúcha.